Galera, no último episódio a gente já feito esse lugar aqui, essa torre aqui da hora E no episódio de hoje, quero fazer uns hangares aqui, quero fazer um hangar pra cá Alguns só pra gente poder ir pra Marte, poder ir pra Terra e poder ir pros asteroides Isso vai exigir muito basalto, então galera, vou ali pegar uns basalto E aí a gente começa o nosso episódio de hoje Fala galera, beleza? Aqui é o Nicolas e estamos aqui pra mais um episódio de Glasscraft Ultra Nossa série de exploração espacial Minecraft Então galera, no episódio de hoje a gente vai construir uns bagulhos lá na lua Vamos fazer os hangares pra nossas naves E também vamos ver se dá pra gente fazer um sistema de oxigênio O problema é que é um pouquinho caro fazer Porque aqui ó, Sealer, gasta alguns minérios aqui A gente tem que ver se a gente tem eles E aí sim a gente pode botar oxigênio lá e também tem que fazer coletor Aqui ó, aqui ó, também tem que fazer coletor de oxigênio e tal Então galera, já vai se inscrevendo no canal se não é inscrito, beleza? Que eu faço 3 vídeos por semana nesse canal Então se inscreve pra não perder nenhum vídeo Então galera, bora aqui começar o episódio de hoje Galera, estamos aqui na lua já E olha, estou aqui com umas caixas aqui, velho Caixas aqui que eu lotei de basalto Olha só o tamanhão das caixas Olha quanto basalto tem, velho Fiz aqui caixa logo de ferro A gente tinha uns ferrinhos lá E aproveitei e fiz caixa logo assim E bom, o que que eu vou fazer com esse basalto? Começar a fazer os hangares, velho Vamos ver pra qual ângulo fica mais legal Eu acho que faria pra cá sim Até porque o lado tanto faz, né? Pro sul? Não, acho que vou fazer os hangares Pra viajar pra oeste e pra leste Acho que ficaria melhor Só que pra cá, pro sul e pro norte é mais plano, né? Hum, agora com dúvida de onde fazer, hein? Bom, galera, acho que vou fazer pro norte e pro sul Então vamos cavar aqui Até a marcação aqui que eu fiz outro dia E a gente vai pegar Vai começar aqui a cavar essa parte Fazer o corredor O corredor vai ser bem grandinho Então, ó, bora fazendo aqui, velho Vou fazer aqui o corredor E aí quando estiver mais ou menos pronto aqui Eu mostro pra vocês, velho Galera, fiz aqui o corredor, velho E olha só como é que tá ficando, velho Fiz aqui ele bem grande Vou colocar laboratório e bloco Pra fazer as paredes por dentro Que aí vai ficar mais bonitinho do que isso E esse aqui vai ser só por fora E bom, aqui, ó Fiz aqui também um hangarzinho Vai ser onde vai ficar uma nave dentro Que vai ter o portalzinho do coisa Então, ó Vai gastar muito basal Tá acabando aqui Eu acho que vou fazer uma semente dessa Porque, bem baratinho de fazer A gente pode pôr na máquina E, ó Ó, se fizer aqui Vai dar uma essência Com o pitogrom mais básico E aí, tipo Algumas essências já fazem um montão de basal Então é bom a gente fazer as sementinhas dessa Que pelo jeito vai acabar E também vou fazer o chão, ó Vou usar concreto no chão Depois vou fazer mais Deixar até uns cobblestones Esmagando lá pra fazer gravel Porque ficar coletando assim É meio ruim Eu tenho muita cobblestone Então, ó Vamos craftar a semente Vamos pegar também coisa pra fazer concreto Galera, estamos aqui no nosso M.E. Drive Vamos pegar aqui os bagulhos Vamos pegar aqui Prosperity Pegar aqui, ó Ah, já temos algum desses Vamos pegar aqui algumas sementes que a gente tem Também pegar aqui o Inferium Bastante Inferium Essence E o Infusion Crystal E agora vamos fazer uma sementinha dessa, velho Tem que fazer um desse E depois, ó Fazer uns Prudênio aqui Aqui, ó Faz vários assim E agora, ó Tem que ter o Basalto Só que o Purim, né Vamos pegar aqui o Chisel Rau E, ó Vamos também fazer mais semente dessa, velho Fazer mais Porque aí pode produzir mais coisa Aqui, ó Fizemos aqui bastante semente de Basalto, velho Vamos plantar lá no nosso coisinha Na nossa máquina E aí vai produzir bastante Basalto, velho Vamos ter Basalto pra caramba Aqui, galera Bora tirar esse Meteoro aqui, ó Trocar por Basalto todos E deixar eles aqui fazendo, velho E aí vamos ter bastante Basalto aqui Vou botar também pra fazer mais Fertilizante Então, galera Vou deixar aqui fazendo E aí vou fazer os concretos Pra gente poder ir pro espaço E terminar aquela construção Então, bora continuar aqui Galera Enquanto fazia as coisas ali, velho Tava fazendo Basalto e tal Fiz de fazer aqui um novo Hangar, velho Fiz aqui um Hangar aqui usando nossos Basaltos E olha só como é que ficou Vai ser assim o tamanho deles e tudo E aí eu quero botar o piso de concreto Que eu tinha feito alguns ali no Crunch E vamos fazer o piso de concreto E aqui eu vou pôr um vidro Um vidro desse aqui Strong Que ele é meio azulado Aí vai ser tipo como se fosse um campo de força Algo assim E aí vai bloquear a saída do ar E aí vamos colocar a nave aqui dentro e tal Então, ó O que a gente vai fazer agora? Botar mais coisas pra fazer uma base aqui direito Ou terraplanar isso aqui Acho que eu vou dar uma terraplanada nesse lugar Vou catar um bloquinho desse de algum lugar E depois a gente tem que pegar bastante Sealer Eu tô pretendendo botar aqui em cima desse escondido Que eles não precisam ser espalhados Podem botar muito em um lugar E eles espalharem pra base toda Eu vou pôr uns aqui também Aqui na verdade vai ser o lugar onde vai gerar o oxigênio Então aqui vai ter planta E aqui vai ser a expansão central Onde vou pôr o Power Cell também Então, ó Vamos lá voltar pra terra Vou começar a decorar aqui o chão Trocar o piso Botar um lugar terraplanado Então, bora lá pegar uns recursos Aqui, galera Já peguei alguns materiais lá E agora eu tô pegando aqui o bloco pra terraplanar lá Vou usar esse bloquinho da superfície Eu tô cavando bem longe lá pra não poder ver, ó Tô 800 metros Então, de qualquer jeito não dá pra ver onde eu tô cavando Então, ó Vou catando aqui os blocos E depois a gente terraplanou o terreno E depois a gente vai botar um piso lá dentro Aqui, galera Tô com essa caixa aqui, véi Tá cheio de Um turf ali que coletei Então, ó Vamos tacar aqui no chão Pra deixar lisinho o chão, ó Vamos botar O nível aqui assim E aí vamos terraplanando Porque isso tá muito zoado Então Tem que terraplanar também Depois eu vou botar ali Tem que cavar pra botar a terra certinho Que aí fica lisinho o terreno Então, ó Bora fazendo aqui a terraplanação aqui Aqui, galera Terminei de terraplanar tudo, véi Deixei tudo terraplanadinho Esse lugar que tá com o buraco Vai ser onde a gente vai fazer por cima o lugar Quando a gente for continuar ele E, bom Tem que fazer agora Tem que pegar e fazer o piso dentro Porque tá zoado E também Talvez a gente tenha que voltar pra marcha Pra pegar mais dash Porque tem que fazer lâmpadas dessa Lâmpada aqui A lâmpada mais potente Aqui tá escuro pra caramba Então, ó Vamos começar aqui A fazer o piso, véi Já tem uns bagulhinhos aqui Já pra fazer A gente pode até pegar Mais pedra depois E é, véi Tem que pegar o oxigênio também Galera Fiz aqui o piso do lugar, véi Olha só Botei aqui toda a terra Lá no final do corredor E pra cá, ó Pera Aqui, ó Aqui também pus aqui o concreto Vai ser onde vai pousar a nave Tem do outro lado também E, bom Pelo jeito Eu tô olhando aqui, ó Não deu pra fazer quase vidro nenhum Queria pôr o vidro Aqui, ó Só que, caraca Só tenho só pouquinho Vidro desse Vamos botar aqui pra ver Até onde vai dar pra preencher Aqui, só deu pouquinho Isso é porque a gente tem pouco minério, véi Também eu acho que mais parece Não tá dando certo Então eu quero ver A gente começar aqui A desenvolver um novo projeto, ó Que é o Digital Miner Ele gasta bastante diamante Mas ele vai ser muito útil Ele pega muito, né Facilmente, véi É muito bom isso aqui E eu tô pensando no jeito É a gente criar diamante Em vez de procurar, ó Se vir aqui diamante Podemos fazer ele aqui No pressurizer Que é só Grafite, grafite Faz a partir de carvão Qualquer carvão faz, ó Podemos fazer de charpô E aí a gente pode fazer Com carvão vegetal mesmo Então vamos fazer Um bagulhinho desse aqui, ó Que cresce árvore Pra gente começar A fazer uma farmzinha de árvore Que a gente vai poder Cozinhar essa madeira Fazer carvão E fazer diamante Então, ó Bora começar ali a pegar Uns bagulhinhos Pra gente fazer uns vasos desses Espero que eles sejam rápidos Bom, galera Tô aqui com alguns materiais aqui Vamos fazer algum desses potes aqui, ó Temos bastante tijolinho Então, ó Fizemos alguns aqui Vamos fazer alguns com hopper Beleza Tô aqui também com alguns itens Pra gente montar um sistema Vamos montar aqui Um simplesão Vamos botar onde Vamos deixar aqui Por enquanto Depois a gente pode fazer Um lugar especial pra isso Aqui, galera Fiz essa sisteminha aqui, ó Agora vamos tacar aqui Taca Terra em todos Pra ficar com O lugar plantável E põe aqui A sapra em todos, ó Eles vão crescendo Deu jeito até que é rapidinho, velho Não é tão lerdo assim, não Já tá em 20% Então, ó Assim dá pra farmar Matriz infinita Pelo jeito A gente tem um montão aí Guardado Então Tipo Não vai ser problema A gente poder começar A farm de diamante Ó Vamos esperar fazer Aí, tá quase pronto E Desceram todas E agora Vamos ver O que vai dar Aqui Aí Deu algumas madeiras Aqui Então, ó Vimos que a árvore Não é problema Se quiser É só a gente pegar Mais tijolo E bom, ó Faz Uma farm boa Pra caramba Se deixar isso aqui Rolando aqui No jogo de gab Vai farmar muito Então agora O que tem que fazer Tem que fazer A máquina do pressurizer, velho Então guarda isso aqui Deixa isso aqui Que vai ser útil Depois, ó Fazer um pressurizer Precisa de advanced plate Que tem que fazer Com o basic Que é lead Redstone E tem que fazer O talgaloi Que é essa mistura Que brabo, ó Vai exigir Alguns de nossos minérios Precisa de litio Ferro boron Que é Aço com boron Então vamos fazer Esse bagulho Será que temos aqui Steel Pra fazer Temos aço É, não temos Muito aço aqui não Só aço Dark steel Mesmo Tá, então Vou ver se eu acho Alguns de ferro lá Ver se eu acho Mais alguns de ferro A gente faz mais aço Outros minérios A gente tem bastante Bom, galera Tô aqui com os ferros Que eu achei lá Achei alguns só E bom Deixar aqui no pulverizer Pra duplicar E aí a gente vai fazendo Aqui, ó Deixar esse alumínio Também fazendo Que tava aqui duplicando E deixa aqui fazendo A gente já tem Bastante carvão Pra fazer aqui também, ó Tem alguns aqui Tem ali guardado Então bora esperar Sair o ferro Bom, galera Tô aqui com os ferros Então vamos tacar aqui Pra fazer Taca carvão junto Aí taca aqui embaixo também Pra gente fazer o aço Bom, galera Agora que temos este Pronto Vamos tacar aqui Na fornalha Pra fazer A mistura Que a gente precisa Aqui, galera Conseguimos o nosso Talgy Alloy Conseguimos 15 blocos dele Então bora tirar ele daqui Tirar esse bloquinho Aqui que ficou sobrando É porque não tá descendo Os negócios Nossa, ele não faz bloco Ele não faz bloco Ele só faz ingots Então Então bora tirar ele aqui E fazer a nossa máquina Aqui, velho Fazer o pressurizer Pronto, galera Tô com todos os materiais Aqui comigo Então vamos fazer aqui O pressurizer Vamos fazer primeiro Vamos fazer aqui Os nossos basic plates Agora Vamos fazer aqui Ah, tem que ter redstone, mano Não temos redstone Aqui, galera Consegui aqui a redstone Então vamos fazer aqui O nosso plate E vamos fazer aqui Um coisa de advanced De plate E também fazer aqui Agora Faz esse machine chases Faz aqui Alguns desse Actuator E beleza Fizemos o pressurizer, velho Nossa máquina aqui E agora vamos pôr Ele aqui Pra fazer Caraca, velho Olha quanta madeira Já daria uns 3 diamantes Já isso aqui Então, ó Vamos fazer aqui Um cabinho aqui novo Bom, pra gente fazer aqui O negócio, né Vai ter que fazer o Ah, é Vamos ter que pegar Outra fornalha Dessa aqui Porque vamos precisar De duas fornalhas Então vamos pegar aqui Outra Vamos fazer outra aqui Baratinha Só fazer com Uma fornalha normal Aqui, ó Pra gente fazer Nossa fornalha Vamos precisar De aqui Alguns 5 plates Ó 5 plates de ferro Uma fornalhinha Normal com Esses plates E aí Bom, acho que era assim E beleza Outra fornalhinha elétrica E bom, vai ser assim, ó Vai fazer o grafite Vai fazer Não, vai fazer o carvão E vai fazer o grafite Depois vai fazer O pressado ali Então, ó Cadê os itens duct? Vamos pôr assim, ó Tá aqui o nosso baúzinho Vamos pôr, ó Ignora Headstone E aí vai mandar Pra esse aqui Que também vai ignorar Headstone E aí vai mandar Pro Pressurizador Que vai ser Onde vai fazer O coisa final Então, ó Tá mandando madeira Já Eu acho que eu tenho Que botar um filtro aqui Se é que tem filtro Pegar uma madeirinha Beleza, ó Só Madeiras São a nossa lista Dos bons E é Tem que energizar isso aqui Tá sem energia Então vamos fazer um cabo Até aqui Aqui, galera Já tá fazendo aqui Energia E bom Tá mandando pra cá E agora tá mandando O grafite pra cá, velho Vamos ver se vai fazer Ah, é Tem que conectar também Na energia Ele vai precisar De 64 dele Pra fazer o diamante Então tem que esperar Entrar mais aqui Então, é Temos uma farm Aqui que funciona Já podemos até deixar Alguns outros grafites Já pra fazer, ó Temos bastante aqui E, ó, galera Eu vou conseguir diamante Pra fazer o nosso Nosso Digital Miner, velho Pelo jeito Ele até que é barato De fazer É o diamante mesmo Que vai gastar mais, ó A gente tem esses minérios Mais raros Lápis azul e ouro O que tá em escassez São os básicos E, velho Isso aqui é muito top Isso aqui minera qualquer coisa De qualquer mod Então a gente tem que fazer Um desse aqui, velho Mas, galera Esse Digital Miner Vai ficar pro próximo episódio Beleza? No próximo episódio Vamos craftar ele Levar ele por aí Pra gente poder coletar Alumínio Ferro Carvão Tudo que a gente precisa Pra poder fazer A nossa base no espaço Então, galera Vou deixar essa farmzinha Ligada aqui Pra poder ir produzindo, velho Porque, pelo jeito, ó Olha só quanto produz Produz muita madeira Cada pack de madeira desse Vai virar Um pack de grafite Que vai virar um pack De... Que vai virar um diamante Então, cada pack de madeira É um diamante E, galera Se inscreve no canal Se não é inscrito, beleza? Pra não perder nenhum episódio Dessa série, beleza? E também faço Três vídeos por semana Então, é isso, galera Falou! Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti